A base da minha produção é a viola caipira. A viola foi um instrumento que eu fui redescobrindo, porque quando eu era menino, às vezes passava folia de reis em casa e eu sempre ouvia aquele timbre da viola. E eu ouvia no rádio também as músicas caipira, né? Tinha um carreira e pardinho. Eu sou o rio das velhas, meu berço é Minas Gerais. A minha água é de todos os povos desses arraiais.